Graças a Deus conseguimos chegar no terceiro dia de segundo, não consegui fazer vlog no primeiro dia Porque um dia antes a câmera do meu celular quebrou, olha o azar Aí não teve o segundo dia por causa da lama, das chuvas, então tô fazendo o vlog do terceiro dia E é isso aí, é o que vai ter pra hoje Agora são 15h para as 3h, ainda bem que a gente chegou nesse horário Porque eu queria ver o SD Asian tocar, ele vai tocar as 3h Então eu acredito que vai dar pra ver ele tocar, né? Vamos ver, gente Agora a gente vai direto ao VW de Asia, no palco do Lipo, se eu não me engano Espero que o horário não tenha mudado e ele vai tomar as 3h mesmo Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é logo depois da entrada Lá tá aparecendo, ó gente, um pedacinho do main stage E lá tem uns 2 ou 3 palcos pra lá, se eu não me engano Lá é o palco que tá cantando o techno Lá é o palco que tá aparecendo, né? Lá é o palco que tá aparecendo, né? O que é isso? 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 Tchau, 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 tchau One more time Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau